Falando ainda de criptomoedas, só para esclarecer aqui rapidamente. Elas podem ser de dois tipos. Primeiro, de utilidade. As do tipo de utilidade vão servir para substituir alguma coisa ou ter alguma função dentro do negócio, né? Dentro da rede Bitcoin, das pessoas que aceitam Bitcoin, substituir o dinheiro. Como podem existir outras criptomoedas que também vão substituir o valor do dinheiro. Depois vão usar o seu sistema, né? Para fazer transações. Depois temos, por exemplo, temos o outro grupo, que são as criptomoedas de segurança. O termo aqui, security, eu não consigo traduzir muito bem. O mundo financeiro, porque vende financeiro, ele é usado para ativos que te garantem rendimento. Vamos olhar assim. Então, as criptomoedas do tipo de security são aquelas que vão ter lastro para com alguns investimentos. Ou seja, juridicamente, né? Representam a posse de algum ativo e sobre esse ativo nós vamos ter, vamos ganhar dividendos.